Macete tabuada do 8, a gente vai começar preenchendo 0, 1, 2, 3, 4. Quando chega nesse momento aqui do 4, a gente vai repetir o 4 e depois continuar a sequência. 5, 6, 7 e 8. Agora aqui a gente vai de forma decrescente, mas de 2 em 2, a partir do 8. 8, 6, 4, 2 e 0. Quando chega no 0 e no 4 aqui, a gente vai repetir essa sequência. 8, 6, 4, 2 e 0.